Começa, começa aí o aquecimento, começa o aquecimento, aqui ó, pois é, vamos falar. Vamos falar de esporte, portanto, aqui pra você, no Povo na TV. Ontem, Erli, o torcedor acompanhou aqui, pré-Copa do Nordeste, ao vivo na tela da TV Tambaú, Santa Cruz e Itabaiana, Itabaiana e Santa Cruz, jogo bom, viu, ontem, quatro gols, dois pra cada lado, vamos ver, portanto, como é que foram aí os gols de Itabaiana e Santa Cruz, jogo acontecendo lá no estádio de Sergipe. A gente tem imagens, inclusive, dos melhores momentos da partida, já dá pra soltar, diretor? Tchau, olha aí. Bateu! Equipe do Itabaiana, essa bola alçada dentro da área, cabeçada! Mais uma vez pra você curtir! O empate do Itabaiana, depois do gol do Vitor Rangel, o Diego Bispo deixou dele, e aí tem a virada do Itabaiana, jogada pela esquerda, bomba pro gol. Gol aí do Ila, dois a um, Itabaiana virou pro Santa Cruz, e o Santinha, a Cobra Coral, foi atrás mais uma vez com o gol do Vitor Rangel, dois a dois o resultado, o jogo da volta acontecendo na próxima terça-feira, com transmissão também aqui na tela da TV Tambaú. Detalhe, torcedor, sorteio de grupos da Copa do Nordeste 2020, que aí a gente vai conhecer a tabela de jogos e os adversários de Botafogo e 13, acontece no dia 4 de fevereiro, ou seja, na próxima semana, a gente vai acompanhar, portanto, o sorteio dos grupos. Ontem, mais uma equipe se classificou, CSA venceu o Motoclube, 2 a 0, jogo em Alagoas, jogo de ida 0 a 0, 2 a 0 CSA no Motoclube, 15 equipes já estão classificadas. A gente lembra que Botafogo e 13 são os representantes aqui da Paraíba. E pensando, inclusive, nessa estreia na Copa do Nordeste, dia 27 de fevereiro, aqui na tela da TV Tambaú, o Botafogo já está treinando, inclusive, com bola. A gente tem imagens do treino realizado na tarde de ontem, em campo reduzido, jogadores fizeram aí uma espécie de brincadeira, né, para soltar o corpo depois das atividades mais fortes realizadas no período da manhã. A gente está vendo aí, portanto, o Belo, que inclusive ontem anunciou dois jogadores, o atacante Roniel, de 26 anos, e o volante Bruno Menezes. Roniel estava na Série D, jogando pelo Aparecidense, e o Bruno Menezes, inclusive, chegou a ser contratado em 2020 pelo Botafogo, mas naquele período de disputa política, o Bruno não chegou nem a atuar. Veio para João Pessoa, ainda aqui, sem ser apresentado na Maravilha do Contorno, foi dispensado e anunciado pelo 13, Bruno Menezes, volante, retornando à equipe do Botafogo. Botafogo, dia 27 de fevereiro, estreia na Copa do Nordeste. Agora, sábado, né, aqui na TV Tambaú. É emoção, né? É emoção para o torcedor. Você fala. O Clássico da Saudade, primeiro Clássico Paulista na final da Copa Libertadores da América, no SBT, ao vivo, direto do Baracanã, 5 da tarde, você acompanha. Vamos, vamos assistir a chamada, Eli? Vai, solta. A grande final do maior torneio sul-americano está se aproximando. Dois campeões da Libertadores, dois gigantes brasileiros, as duas melhores campanhas e o palco para um jogo épico, tinha que ser o Maracanã, Palmeiras e Santos. Próximo sábado, 5 da tarde, aqui no SBT. Olha, sábado, jogo único, final de Libertadores. E, Eli, parece brincadeira, mas a gente precisa lembrar para o torcedor que não estão sendo vendidos ingressos para esse jogo. A Comembol acabou de emitir um comunicado dizendo que só vão ter 5 mil pessoas lá no estádio. Isso, a equipe técnica, a imprensa, a equipe de estado. Não vai ser vendido ingresso. Não vai ter ingresso para esse jogo. E tem gente vendendo ingresso. E tem gente vendendo ingresso. Não tem ingresso. Infelizmente, 5 mil pessoas apenas nessa disputa da Libertadores. E você não precisa comprar nem ingresso. É, é só assistir aqui. Aqui. Compa, cerveja, pipoca, assiste em casa. Obrigado, Cristiano! Compa, o Danone, o Danone. Compa, o Danone, o Danone. Compa, o Danone, o Danone. Compa, o Danone, o Danone, valeu. Deixa eu ir para cá. Deixa eu atender o povo.